E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre aplicativos para celular que podem te ajudar a economizar bastante combustível e por consequência bastante dinheiro. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, nos postos de gasolina e no Brasil inteiro os valores já começam a assustar todo mundo. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, o preço médio do litro da gasolina é de R$4,75 e da gasolina é R$3,51. Isso na média, porque tem lugares bem mais caros. Inclusive, tem lugares no Brasil onde a gasolina já ultrapassa os R$5,00. Segundo os dados da pesquisa mais recente, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Já o custo médio do metro cúbico do gás natural veicular, o GNV, é de R$2,54. Por isso, nem assim está dando para fugir. Antigamente a gente pegava e ia para o álcool, outra hora ia para o gás natural, outra hora ia para a gasolina. Mas agora está tudo caro. Então, o que a gente pode fazer? No caso dos carros flex, uma dúvida comum é quando é mais interessante escolher entre a gasolina e o álcool. Em geral, ainda vale mais a pena optar pela primeira opção. Ou seja, a gasolina geralmente é mais viável. Porque para o álcool ser mais vantajoso do que a gasolina financeiramente, o preço do litro tem que ser de até 70% do litro da gasolina. Mas, para poder facilitar isso aí, eu trouxe aqui alguns aplicativos que vão ajudar a gastar menos no posto de gasolina. E o primeiro deles é o EconoFlex. O aplicativo para smartphone com Android verifica a melhor escolha entre a gasolina ou o álcool. Muito bacana mesmo, né? Basta você utilizar o aplicativo e ele te dá a resposta qual que é melhor ali na hora da bomba. O segundo aplicativo que pode te ajudar a economizar bastante é o Gasoleta. Outra opção para usuários de celulares com Android conferirem qual a melhor opção entre gasolina e o etanol é o Gasoleta. Instala aí e vê. Às vezes você pode gostar. Eu mesmo adoro esse aplicativo. Agora, um outro aplicativo que pode te ajudar também é o Álcool ou Gasolina Chefia. Esse aplicativo gratuito para iPhone calcula qual a melhor opção se o usuário informar os valores cobrados pelos dois combustíveis. Então, agora eu trouxe um aqui para iPhone. Afinal, o usuário de iPhone também merece economizar. Um outro aplicativo interessante para você ter no seu celular é o Carrorama. Além de mostrar qual o combustível com o melhor custo-benefício, o app ajuda o dono do veículo a administrar todas as despesas relacionadas à manutenção, seguro, multas, pedágio e abastecimento. É gratuito para usuários tanto do Android quanto do iOS para quem tem iPhone. Uma outra opção para você é o Gasolina Etanol ou GNV. Esse aplicativo aí, esse programa, ajuda o motorista a selecionar a opção mais barata na hora de abastecer e ainda mostra a média de imposto pago. Muito interessante mesmo, né? Bacana, pessoal! Outra opção aí para quem tem um carro com gás natural veicular é o simulador GNV. Esse aplicativo aqui lhe ajuda a simular a economia com gás natural veicular e encontrar o posto mais próximo, além de informar dicas de segurança. E por último, para finalizar esse vídeo, o Waze. Esse navegador muito bacana que todo mundo tem aí no celular, mas se você ainda não conhece, recomendo fortemente instalar. Além de mostrar o caminho mais rápido, né? Ou seja, o caminho que você vai gastar menos gasolina por ser mais rápido e mais curto. O aplicativo aí tem um recurso que mostra os postos de combustíveis na sua rota com os melhores preços. Então o Waze é uma alternativa aí, aliás, um aplicativo indispensável para você ter no seu celular. Então é isso, pessoal! Recomendo você instalar aí, fazer as experiências. E aquele que você mais gostar, deixa aí para poder economizar, né? Afinal, em tempos de gasolina aí tão cara, a gente tem que se virar. E claro, temos que se manifestar, né? Deixa aqui o meu manifesto aí, o meu apoio à greve dos caminhoneiros aí. Pois só assim, brigando por nossos direitos, a gente vai conseguir um país melhor. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, pessoal. No final deste vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui o preço da gasolina na sua cidade. E se você já utiliza alguns desses aplicativos ou algum outro aplicativo que eu não citei neste vídeo, como recomendação aí para as pessoas poderem economizar dinheiro. Muito obrigado, compartilha este vídeo e até a próxima! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima! Sucesso na sua vida! Que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. Que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo. E aí